Bom dia, bom dia pessoal, bom dia, 8 horas 27 minutos, 28 graus, KM318, VR010, estado do Pará. Hoje, segunda-feira gente, hoje segunda-feira. Estamos aqui, ainda em busca do Belém, né? Ontem eu posei ali em Paragominas, tá bom pessoal? Acabei ficando no posto ali. Saímos agora ali, era 5h30 da manhã mais ou menos. Estamos aí, busca do Belém, o Larifo. Tá bom pessoal, estamos aqui próximos já de São Miguel do Guamá. Mais uns 40km ali, já estaremos no entroncamento ali, né? Ali em Santa Maria do Pará. Estamos próximos aí, já. É isso aí, KM320. Mais uma semana começando, né gente? Mais uma segunda-feira. Nós aqui. Acelerando, né? Uma semana já que saímos de casa. Ponte sobre o rio Guamá. Limite e município São Miguel do Guamá. E Rutuia. Guamá então. Não. Vamos lá. Rodoviária, Santa Maria, Belém, em frente. São Miguel do Guamá, gente. Perímetro urbano, então. PA-322 e 251, a direita. Belém, em frente. Tô caçando um posto aí, gente, pra mim fazer um café. Mas o posto tudo do lado esquerdo. Pra trás lá tinha um do lado direito ali, mas era meio apertado a entrada. Quando eu vi que tinha lugar, eu já tava passando dele já. Vamos ver se a gente acha um posto pra frente ali. Tem um BR aqui pra frente, mas eu não sei se a gente vai... Vai conseguir encostar nele. Olha as motos, olha as motos. Motos na esquerda, motos na direita. É, gente. Paralha desse modelo. Motos na esquerda, motos na esquerda. Motos na esquerda, motos na esquerda. Tem um posto aqui, mas O problema é entrar, né A entrada do posto ali ficou Complicado Pra entrar por aqui, mas eu não vou fazer Toda essa Manobra ali pra acessar o posto Vou pra frente Tá bem no horário que eu gosto de parar, né Mas eu Puta balobra assim pra parar Se esse horário, eu já não gosto Tem que ser Um lugar bem na passada ali Não pela manobra, né Mas aqui, aí tem que tá Pra entrar ali fica apertado, né Pessoal, aí é complicado Tchau 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 Vamos lá. 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 Aqui é uma borracharia aqui. Tá ruim de parar, né? Vamos ver. Isso aqui é ruim de parar, gente. Os caras vêm na contramão, o cara entra na tua direita, o cara entra na tua esquerda. Beleza, pessoal? Eu vou mostrar a chegada do cliente, eu vou mostrar a chegada do cliente, porque... Vamos ver. Se eu não mostrar a chegada, eu mostro a saída lá do cliente. Tá bom, pessoal? Forte abraço a todos. Forte abraço a todos, 8 horas e 37 minutos, tá na hora do café, né? Fazer aquela paradinha pro café. E daqui a pouco a gente volta. Forte abraço. Fui.